Olá, meu nome é Leonardo Custódio, eu sou pesquisador pós-doutorando aqui na Obo Academy. Eu mudei para a Finlândia em 2007 com minha esposa finlandesa e essa mudança explica o início da construção da minha carreira acadêmica. Eu venho de Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, e em Magé eu trabalhava como professor de inglês. E aí, nessa época, eu comecei a cursar comunicação e jornalismo na Universidade Estácio de Sá, em Niterói. Minha principal área de atuação é a comunicação, mas meu trabalho é bem interdisciplinar. Quando as pessoas perguntam qual é o meu tema, eu costumo responder com outra pergunta que eu acho que resume o meu interesse acadêmico para a vida. E essa pergunta é, como que pessoas que são marginalizadas e discriminadas no contexto social em que vivem, usam formas diferentes de comunicação, desde mídia tradicional, rádio, televisão, jornais, revistas, às novas mídias, né, internet, rede social e outras formas mesmo, fotografia, teatro, cinema, como que essas pessoas usam essas formas de comunicação para lutar por justiça, direitos e, mais importante, talvez, por respeito pela sua existência na sociedade. Uma das coisas mais importantes e fascinantes de fazer um trabalho acadêmico em diálogo com pessoas fora da universidade e, mais importante, em conversa entre dois países, né, no caso, Finlândia e Brasil, é você perceber como que você pode usar determinados recursos que se constroem ou que se, que você adquire no processo de construção de carreira para uma luta, para uma construção de práticas coletivas que atravessam fronteiras, na verdade, né, que atravessam oceanos, se for parar para pensar. Foi com o objetivo de construir diálogo e essa troca de conhecimento que eu co-fundei uma iniciativa aqui na Finlândia, chamada Aliança Mídia Ativista Antirracista, e também uma outra iniciativa chamada Rede de Pesquisa Ativista. Essencialmente, elas são duas coisas diferentes, né, a Aliança Mídia Ativista Antirracista é uma tentativa de criar diálogo entre a academia e os ativistas antirracistas aqui na Finlândia de outros países. A Rede de Pesquisa Ativista é uma rede de pesquisadores, em vários momentos da sua carreira acadêmica, que se encontram regularmente para conversar sobre questões éticas, questões metodológicas e outras atividades relacionadas ao fazer da pesquisa nas ciências sociais. A forma que eu vejo o meu trabalho, ele não só é um trabalho que possibilita a construção de pontes, mas eu também me vejo como ponte, de certo modo. Um exemplo desse, do que se pode construir a partir da troca de conhecimento do diálogo que eu vi no meu trabalho, é o documentário Complexos, né. O documentário Complexos, ele surge de uma parceria minha, como pesquisador na Finlândia, com o coletivo Cafuné na Laje, que é um coletivo de produção audiovisual na favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E como que começou essa parceria? Eu, no meu doutorado, como eu tinha dito, eu pesquisei comunicação e mediativismo em favelas do Rio de Janeiro, e essa pesquisa incluiu atividades do coletivo Cafuné na Laje. Quando eu terminei o doutorado e publiquei um texto em português resumindo a pesquisa de doutorado, o pessoal da Cafuné na Laje leu e começou a elaborar a construção de um roteiro para um filme, né, baseado na pesquisa que tinha sido feita sobre o trabalho que eles faziam na favela. E o filme surgiu desse processo, quer dizer, uma leitura de pessoas que foram, tiveram seus trabalhos estudados e se apropriaram desse estudo para construir algo novo, que é o filme. E agora o filme tem sua vida, tem sua própria trajetória circulando aí no Brasil e mundo afora. O que eu tenho feito em ser fonte é exatamente me colocar nesse lugar, que se por um lado é ruim por ser ambíguo, né, você não tá nem um e nem outro, você tá no meio, ao mesmo tempo você usa essa ambiguidade e essa coisa de estar no meio como uma fonte dupla de aprendizado e uma fonte dupla de apresentação de conhecimento para os dois lados. Então, se a Finlândia tem uma demanda de conhecimento das práticas locais de lutas e de ações contra desigualdade, eu, como fonte, posso apresentar pelo menos algumas ideias básicas do que acontece. Da mesma forma que eu, como fonte, para o Brasil, posso criar situações com os recursos que eu tenho aqui na Finlândia para que locais específicos tenham determinadas experiências que elas não teriam antes. E é assim que eu entendo a importância da pesquisa em ciências sociais feitas por pesquisadores como eu, brasileiros, que estão no exterior, né. Essas pesquisas geram uma oportunidade única de aprender, trocar conhecimento e, acima de tudo, de construir e ser pontes entre o que se sabe no Brasil e o que se sabe em outros países e em outras sociedades mundo afora. Uma palavra que eu gosto muito do idioma finlandês é urdessa, que é um advérbio, na verdade, e ele significa juntos, coletivamente. E essa é uma coisa que eu trago comigo do Brasil, né, a ideia de somar, né, a ideia de fazer coisas juntos, de construir coisas juntos. E aqui as pessoas que trabalham com atividades iniciativas coletivas, elas usam muito esse termo, urdessa, para indicar que é um trabalho feito por várias mãos. E essa é uma das razões que eu gosto dessa palavra, assim. Ela, apesar de ser difícil de pronunciar, é uma palavra que me faz me sentir muito em casa, estando entre esses dois países tão diferentes, que é a Finlândia e o Brasil. E aí Legenda Adriana Zanotto